Saudações, meu nome é Felipe Serqueira, sou bucista do BBCAF, do Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Ufiba. Irei apresentar o projeto Terminação do Cortisol no Cabelo como biomarcador do estresse gestacional e o orientador é José Antônio Menezes Filho. Bem, o estresse é uma quebra no equilíbrio interno em resposta a eventos que podem ser físicos, psicológicos, mentais e hormonais adversidades, ou seja, uma perturbação na hormonais do indivíduo, na qual o indivíduo acaba secretando diversos hormônios, entre eles o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, porque é secretado em grandes quantidades em condições de estresse. O cortisol apresenta diversas funções importantes, como atuando na imunidade, inflamações e mantendo os níveis de açúcares constantes, né? E aqui nesse esquema podemos ver o esquema da secreção do cortisol, né? Que ele é secretado nas supra-renais, mais especificamente no córtex, na qual a zona fasciculada produz os glicocorticoides, entre eles o cortisol, que em baixos níveis pode causar doença de Edson e em altos níveis a síndrome de Clostin. O estresse durante a gestação é bastante recorrente. Em média, são cinco eventos de estresse durante toda a gestação e diversos fatores podem agravar o estresse devido ao contexto familiar, como a situação econômica, violência doméstica, uso de drogas, depressão e complicações pré-natais. E quais são as consequências do estresse materno durante a gestação? Para a prole, né? Os filhos serão em baixo peso ao nascer, atrás do motor e no desenvolvimento cognitivo. E para gestantes, podem ser gestores metais, como a depressão e ansiedade. Podemos avaliar os níveis de cortisol através do sangue, urina, saliva e cabelo. Sendo preferível o cabelo porque é uma coleta não invasiva, de fácil armazenamento, né? Porque pode ser armazenado em temperatura ambiente e podemos avaliar os níveis de cortisol por um longo período. Porque a cada um centímetro de cabelo, podemos avaliar um mês de níveis de cortisol no indivíduo. O objetivo do nosso projeto é investigar os níveis de estresse gestacional usando o biomarcador cortisol no cabelo coletado nos períodos pré e pós gestacional. Porém, devido à pandemia do SARS-CoV-2, não foi possível ainda fazer a coleta do cabelo, né? A coleta e mensuração dos níveis de cortisol ainda não foram feitas, mas ainda serão realizadas. Porém, conseguimos aplicar escalas, né? Foram aplicadas três escalas para avaliar os níveis de estresse, né? Tanto durante a gestação, a escala EPS-10. Avaliar a possível depressão puérpera através da escala EPS-DS. E transtorno não psicótico das gestantes através do self-reported questionnaire, né? O SCRQ-20. Nossos resultados até então mostram que 38% das voluntárias apresentam nível de depressão puérpera, né? E 44,4% apresentam níveis de sofrimentos mentais. Além de que foram avaliados altos níveis de estresse. Diversos estudos avaliaram os níveis do estresse em gestão significativamente elevados e foram correlacionados com o nível de cortisol capilar. Ou seja, nós esperamos que o cortisol seja elevado quando nós fizemos a coleta e a misturação. E correlação positiva para a depressão puérpera em altos níveis de estresse, né? Provavelmente podemos fazer essa correlação. Porém, na literatura ainda existe uma lacuna, né? Porque os estudos se preocupam mais em avaliar as consequências do estresse para as crianças das suas respectivas mães, mas não ensinam a saúde materna, né? E nas suas possíveis consequências para elas. O que é necessário, então, é estudo para avaliar o impacto nas mães. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. 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 Obrigado.